Eu tô aqui, eu vou lavar a loucinha do café, agora já são 9 horas, hora boa né, eu tive que editar o vídeo ali e botar o vídeo pra subir pra vocês pra hoje né, o Pedrinho tá aqui chorando gente É, eu vou fazer carne moída ó, tirei aqui e esse é o suco do Pedro, vou guardar na geladeira que já descongelou Eu vou lavar essa loucinha aqui agora pra gente começar a fazer a comida, tá bom? Já vocês confiram o que eu lavo na loucinha Já coloquei a roupa na máquina, tá enchendo ó E o Pedro tá chorando muito, tem dia que ele fica assim, igual eu falei pra vocês, faz bastante tempo já, faz umas 20 anos, tá chorando demais Só pra você fazer as coisas né, por isso que eu não fico gravando, olha como que ele fica chorando um tempão e tal, por isso que eu não fico gravando o tempo inteiro Senão não dá e eu não gosto de ficar gravando ele chorando, ele tá aqui perto da minha perna e eu vou ficar gravando isso, que eu não gosto Tô aqui fazendo comida e eu vou deixar vocês conseguirem um pouquinho, tá bom? Gente, moço lãozinho Ele tá agitado, então Eu converso com ele e tudo, tá, pra quem não acha Mas tem hora que tem que ignorar o choro, porque tem hora que mesmo conversando não adianta Às vezes quando você conversa, parece que dá mais trela pra chorar mais, tipo Pra eu ficar chorando, chorando, chorando Mas ele não tá com nada, ele não tá com dor, não tá com nada, mas tem gente que me pergunta isso É só chorando mesmo, que ele quer ir pra rua, ele quer fazer alguma coisa, igual por exemplo agora, ele quer comer Sendo que ele tomou café, ele comeu biscoito, ele quer ficar comendo, comendo, comendo E não pode, não é assim que funciona Senão ele vai ficar doente de tanto comer, porque não dá pra ficar comendo o tempo inteiro É isso que eu falo, que a compulsividade é uma coisa muito ruim Já ouvi muita gente falando, ah, ele fica feliz porque ele come, que meu filho não come, também é autista Gente, eu fico muito feliz porque ele come Mas a compulsividade não é uma coisa boa É uma coisa ruim, causa esse transtorno inteiro De choro, de birra dele Porque ele quer comer de todo jeito E não dá pra eu ficar dando comida o tempo inteiro pra ele Aí quando ele se distrai Eu vou e faço alguma coisa, mas não dá pra eu ficar dando comida o tempo inteiro Ele tá aqui doido pra mexer na carne moída ali Ai, gente Tô lavando a carne e ele tá doido pra mexer na carne Olha só Botei na minha peneira e tô lavando E eu vou deixar vocês conferindo o que eu vou fazer Não, filho, não dá, tá crua Tá bom? Tá crua, quando tiver pronto, aí a mamãe vai dar o almoço pro Pedro Então é isso, gente Eu vou gravando o que der, tá bom? Por isso os vlogs agora eu tô ficando assim meio picado Ele tá bem passando por uma época bem chatinha Mas faz parte Né, Pedro? Pra quem perguntou se ele entende quando eu falo que ele tá enjoado Falou pra não falar porque aí ele vai ficar mais enjoadinho Não, gente, ele não entende isso Não compreende isso Ele compreende comandos, essas coisas assim Mas se ele não entende, então eu falo Ai, tá chato, tô chorando, sei o que Ó, me chamando E olha Pro armário, por quê? No armário tem coisa de comer É isso que eu explico pra vocês Aí eu ignoro, porque senão não adianta Aí eu dou brinquedo pra ele Vem cá, vamos aqui na sala Vem cá, mamãe Ó, pra vocês verem A caixinha de brinquedo que ele gosta tá aqui, ó Abertinha Eu fechei aqui o sofá Mas ele não quer Ele quer comer de novo Mas aí o que eu faço? Ele acorda muito cedo Toma café Aí quando dá lá pras 10 horas Eu dou uma fruta pra ele, entendeu? Só que ainda é 9 horas Então ele tem que esperar Tem um momento E quando dá lá pras 9 horas Aí eu vou pegar Vou dar uma frutinha pra ele Tudo Aí ele acalma de novo Aí quando ele começa a sentir fome de novo Não sei o que que dá Ele começa a chorar de novo E por aí vai Só pra explicar pra vocês, tá bom? Mas eu vou começar aqui a cortar as coisas aqui da carne Que eu vou botar cenoura, batata Vou cortar um pedacinho de pimentão Cebola E alho, tá bom? Vou deixar vocês conferindo aqui Então bora lá Depois eu vou passar um paninho na casa Que ontem foi segunda, né? Hoje é terça E ontem eu dei faxina na casa Então a casa tá limpinha É só passar um paninho mesmo Já vou socar o alho já, ó E o Pedrinho tá ali brincando agora Todo felizinho Ó Viu, gente? É coisa momentânea Aí eles choram tanto Aí para Depois choram tanto Agora eu tô aqui fazendo aqui as coisas Pra vocês conferir na fazer na carne moída Já tem receita aqui no canal Como eu faço minha carne moída Eu vou deixar o link aqui na descrição Eu vou só deixar vocês conferindo eu fazendo, tá bom? Eu vou fazer com batatinha e cenoura, ó Eu piquei Tem aqui Então é isso Vamos lá Eu vou fazer com batata Eu vou fazer com batata Meninas Agora eu vou passar o paninho No chão Vou dar vocês aqui pra conferir O Pedrinho tá ali reclamando da vida normalmente E eu vou agora passar o paninho Já vem ele atrás de mim Não, filho Não pode vir na cama Você sabe que não pode Não, não pode Pode não Vou passar o paninho aqui pra vocês conferirem A carne tá quase quando pronta Eu vou passar o paninho aqui pra vocês Eu vou passar o paninho aqui pra vocês Eu vou passar o paninho aqui pra vocês Coloquei minha comida O Pedro já almoçou, tá? Porque ele tava bem chorando Aí não deu pra gravar Botei feijão Botei só um pouquinho de arroz Carne moída com batata e cenoura, ó E isso aqui é farofa Que eu fiz até no vlog passado Farofa de banana da terra com ovo E farinha Só isso Aí quem não conferir Confere o vlog passado Que vocês vão ver E agora ele tá aqui do meu lado Querendo comer a minha Comida Não é, seu Pedro? Querendo comer a minha comida? Hum Aqui o pratinho dele, ó Que ele já comeu Um pouco aqui dentro Sentei aqui com o meu pratinho O Pedrinho tá aqui, ó Ele quer porque ele quer pegar a banana da terra aqui Aí eu dou na boca dele E ele mandou comer Mas ele quer pegar a tamu Ele tá aqui, ó Toda vez que eu vou almoçar Ele fica aqui Aí eu vou dando pra ele um pouquinho, né? Sempre dou, né? Porque ele fica pedindo Mas ele já almoçou E comeu bastante, né, Pedro? Né? Hum Hum Dá ele aqui, gente A bananinha que ele quer Acabei de almoçar O Pedro tá aqui, ó Eu vou lavar a louça do almoço Não vou mostrar pra vocês Que de manhã lavei Mostrei lavar a louça do café, né? Vou lavar essa loucinha rapidinho Fazer umas capas de vídeo aqui Aí eu vou ficar aqui sem fazer nada por enquanto Aí depois eu volto com vocês, tá bom? Mas vou tomar um sorvetinho com o Pedro Não tem muito sorvete não, gente A vasilha é grande Porque eu peguei uns biscoitinhos aqui Pra não ficar dando tanto sorvete O Pedro, eu vou passar o sorvete assim Em cima do biscoito E dar o biscoitinho pra ele Pra enganar ele Pra ele não ficar gripado, sabe? Porque O tempo aqui tá muito incerto Aí eu botei uns biscoitinhos aqui Vou mostrar como é que eu vou fazer Aqui, ó O biscoito tá Com sorvete O restinho Eu tô com o dedo aqui O restinho de sorvete é de napolitano Porque o Guilherme comeu quase tudo Deixou só um pinguinho pra mim Não, não é, velho? Ai, como é? É É isso Acabei de pendurar aqui as roupas de cama Em uns paninhos de cozinha, ó Pendurei aqui, ó Tem mais outro lençol aqui atrás Pendurei aqui umas fronhas Panos de prato Acabei de pendurar isso aqui agora Agora, meninas Eu ia fazer nada, né Que eu tô esperando o vídeo carregar Porque o vídeo tem que carregar Abrindo, né No programa que eu uso Pra poder eu editar Isso aqui é água Só que aí agora eu lembrei Que eu tô com a melancia ali na geladeira, né Eu fiz compra Final de semana Na Pedro Pediu água pra mim Que ele tava correndo É Aí eu vou fazer o suco de melancia do Pedro Porque tem suco de manga De maracujá no frizz Vou mostrar pra vocês Só que aí o de melancia Tá quase acabando já E eu comprei um pedaço de melancia Pra fazer Eu vou aproveitar Vou fazer agora aqui Deixa vocês conferindo aí um pouquinho Tá bom? Comendo melancia, Pedro Ele não comia, gente Só tomava o suco Sabe por quê? Porque molhava a mão Mas agora ele tá comendo Que bonitinho Vou ter ele sentado aqui Mas olha Eu vou mostrar aqui pra vocês Acabei, graças a Deus Olha lá Esses sucos aqui atrás São os molinhos Eu tinha ainda dois De melancia Aqui tá as carnes Parece que tá bagunçado Mas é porque tá tudo empilhado Aí ali é os suquinhos do Pedro Tá bom? Então ficou assim Aqui tá tudo arrumado Na cozinha também Vou pôr o celular pra carregar Tudo arrumadinho Na sala também Tá tudo arrumadinho Pedrinho Pedrinho agora Deitou aqui um pouquinho Os brinquedinhos Deitam aqui Mas ó Tudo arrumado Tem ele atrás de mim Aqui no quarto também Cama arrumada A dele também Não, não, não Não Se deixar ele sobe na cama Aí ele começa a reclamar Porque eu não deixei subir na cama Vem Não, pode não Já volto pra finalizar com vocês Gente, então Vou finalizar com vocês o vídeo por aqui Porque agora não vou fazer mais nada Já vou começar a editar outro vídeo ali Vou ficar ali com o Pedrinho Dando atenção pra ele Agora são duas e pouca já Tá bom? Minhas roupas estão ali fora ainda Secando Então é isso Espero que vocês tenham gostado do nosso vlog Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau